Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo, Mind the Headphone, e hoje eu vou trazer para vocês o vídeo um pouquinho diferente. Eu estou absurdamente atarefado agora no final do ano, principalmente com a Cuba, uma série de coisas acontecendo, então está um pouco mais difícil para mim manter os prazos dos vídeos, então eu ia fazer um review completo do NoForce B-Lite 3, que é um in-ear bluetooth, que seria o próximo fone escolhido pelos apoiadores do canal, mas como eu não consegui fazer isso para hoje, eu achei melhor fazer um vídeo mais curto, e aí eu fui para a galera do Telegram, para o grupo dos apoiadores, se você não conhece a campanha está linkada aqui em cima, para perguntar para eles se tinha algum tema que poderia ser interessante e mais rápido para eu fazer um vídeo, conseguir fazer, gravar e editar rapidinho para poder trazer isso para vocês ainda hoje. E aí surgiu isso, teve um apoiador que chegou e falou, cara, eu acharia muito legal uma versão em vídeo do glossário de termos do Guia Mind the Headphone, que está linkado aqui embaixo, inclusive o Guia, caso você não conheça, E aí eu pensei, cara, legal, porque eu tenho visto cada vez mais, agora que o canal tem crescido, assim, alguns comentários de pessoas que chegam, por exemplo, teve um que foi no, acho que no vídeo do Focal Elia, que falou assim, nossa, tem que tomar um chá de cogumela para poder ver um vídeo desse, porque, para tentar entender o que eu falo. Bom, por que isso acontece? A gente, para fazer descrições em canais como o meu, por exemplo, de áudio, a gente usa sinestesias. O que são sinestesias? São cruzamentos de sentidos. Tudo, assim, quando a gente vai descrever qualquer coisa que chega para os nossos sentidos, a gente usa adjetivos, mas são adjetivos, muitas vezes, que não são imediatamente relacionados a esse sentido que está sendo usado. E aí que entra numa sinestesia. Quando eu viro e falo, por exemplo, que um som é quente ou que um som é frio, é óbvio que o som não tem temperatura, né? Essas são sensações que vêm por outros sentidos. Mas não existe uma palavra para descrever, por exemplo, um som, não é fácil chegar e falar que o som, ah, ele tem graves um pouco levantados e agudos também um pouco para frente e os médios são para trás. Mas isso traz a sensação, geralmente, de que o som é frio. Existem características que fazem com que ele seja frio. Mas, por uma questão de simplicidade, para poder meio que falar mais sobre a sensação, né? Porque quando eu viro e falo que os graves são assim, os médios são assados e os agudos são assados, eu estou descrevendo de uma maneira mais técnica e não necessariamente explicando como é a sensação de ouvir. Isso é diferente. Então, é para isso que servem essas palavras, né? O que acabam virando jargões nesse meio. Que nem quando você vai ver, por exemplo, cara, a descrição de vinhos, né? Quando anólogos vão parar lá para poder fazer, falar sobre os vinhos, né? Sobre as sensações dos vinhos que eles estão experimentando, eles usam palavras também que são relacionadas a outras coisas, né? Ou, sei lá, um perfume. Tem um perfume que é mais cítrico, tem um perfume que é mais amadeirado, tem um perfume que é mais doce. Doce é paladar, né? Mas a gente usa essas palavras para, meio que como eu falei, tentar mostrar e dar a sensação, mostrar como é a sensação de você ter aquilo, né? Apelando para um outro sentido para isso. Mas essa é a única maneira que a gente tem de fazer essas descrições. Isso, é claro, dá margem para coisas curiosas, né? Por exemplo, tem pessoas que podem acabar fazendo associações diferentes. Então, assim, tem um caso clássico de um conhecido meu que ele, meio que, assim, todas essas palavras, elas acabam com o tempo se tornando jargões mesmo, assim. É o que é amplamente utilizado e que todo mundo fala, que todo mundo entende. Por exemplo, som quente e frio. Mas, por exemplo, eu conheço essa pessoa que a intuição dela é o oposto. Para ela, o que é o som frio é o que eu e 99% das pessoas consideram como som quente e vice-versa. Então, assim, isso pode acontecer. De qualquer forma, é assim que você consegue tentar falar, né? Explicar como é a sensação de ouvir um fone. E, por consequência, quando você lê, você, né? De uma avaliação, você escuta uma avaliação, você começa a poder entender um pouco mais e ter uma noção de como é aquela sonoridade com base naquela descrição. É claro que isso exige algum grau de abstração, né? Não é... eu não estou falando, né? Eu não estou falando, assim, este fone é marrom. Marrom, você sabe exatamente o que é marrom. Ou é marrom, claro, mas, sei lá, eu consigo falar de coisas que são mais imediatas. Quando eu vou falar de sons, é uma coisa um pouco mais abstrata. E como é que você faz para tentar entender isso? Para mim, é muito uma questão de... Como eu aprendi, foi, cara, lendo muitas avaliações, testando o máximo possível de equipamentos e, muitas vezes, tentando assimilar aquilo ali. Então, quando eu, sei lá, quando eu via som quente, som frio, o meu primeiro fone realmente bom foi o Shure SE535, que era um fone que eu considero mais quente. Depois, o SEMHASER E8, que é um fone mais frio. Depois, o AKG-K701, que é mais frio ainda. Então, assim, eu fui conseguindo entender. Meio que você vai lendo e você vai, ah, cara, faz sentido. Tem algumas que são mais óbvias. Por exemplo, transparente, né? É um aditivo que a gente usa muito. Falar, esse som aqui é muito transparente. Imagina que, eu não estou falando de som, eu estou falando de, sei lá, uma TV, por exemplo. Você vê uma coisa que não é transparente, uma TV que não é transparente, é como se você não conseguisse ver tudo, assim. É meio que nebuloso, tem uma neblina. E transparente é como se fosse um vidro, e você enxerga muito mais. Então, a transparência para áudio é isso. Então, assim, é quando você tem, por exemplo, um equipamento muito transparente, significa que você está conseguindo ver muito mais detalhes ali naquela gravação, né? Enxergar e ouvir muito mais detalhes do que realmente está ali. Então, é mais ou menos isso, né? É você vendo avaliações, lendo avaliações, ouvindo equipamentos, você vai começar, com o tempo, a meio que introjetar essas palavras, e isso tudo vai começar a fazer mais sentido, né? Principalmente quando você assimila com as suas próprias experiências. De novo, isso não garante que todo mundo use os mesmos termos da mesma maneira, não garante que você vai interpretar os termos exatamente da mesma forma, mas você vai acabar entendendo isso, você vai acabar entrando um pouco mais nesse mundo. Deem uma olhada no guia mais da Headphone, porque nele eu falo um pouco mais, eu tento entrar em mais detalhes sobre o que é cada palavra de uma forma um pouco mais, sei lá, de uma forma um pouco mais detalhada, assim, aqui eu não, óbvio, né? Eu não terei que ler um negócio, mas basicamente o objetivo desse vídeo era meio que isso, assim, falar como é que a gente descreve a sonoridade de um fone de ouvido, e é isso, né? Por meio de sinestesias, por meio de assimilações com o que você tem de outros sentidos. E, para você interpretar, é meio que a mesma coisa, só que meio que do lado oposto, né? É você tentar ler, entender, e com o tempo você vai começar a ter isso um pouco mais, enfim, já fixado para você. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aqui embaixo, estou sempre feliz em responder as dúvidas de vocês. A gente se vê na próxima. Um grande abraço! E aí 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 E aí